do próprio bairro, que foi esperar vir o dinheiro de sequência, nem esquece, ó, vamos lá Joaquim Dantas, grande abraço aí Joaquim Dantas, grande abraço pra você, o Denzel Washington rolou Denzel Silva, um grande amigo meu aí também da minha infância, parceiraço aí da corretagem acho que parou de ser corretor, quero mandar um grande abraço pro Eduardo Cardoso, que tá pedindo aqui, manda um salve, opa, peraí, cadê, cadê meu Deus do céu, sumiu, manda um salve pro time do Cuiabá de Nazaré Paulista, grande abraço aí pro time do Cuiabá de Nazaré Paulista, obrigado pela audiência aí, Murilo é o prefeito lá, não, Nelsinho, produção, prefeito de Nazaré, Murilo, 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 prefeito de Nazaré Paulista também nos acompanha direto aí, grande abraço pra você também Cruzeiro, né, Cruzeiro de Cuiabá, é o Cruzeiro É, tem o Cruzeiro de Cuiabá também É, tem o Cruzeiro de Cuiabá, é esse O jogo do Milianos foi jogão É isso aí Nat, Nat, Nat Maia, grande abraço Denzel já falei, Busão já falei Edinho Salomão Rodrigues Grande abraço A Nina Melo, legal Prazer estar com vocês aí Edinho Salomão tá aqui, já falei A Jaques, Campo do Fortaleza A Jaques está sem vestuário Já falei, mas não é só vocês não, viu Tem um monte Não é só vocês que estão sem vestuário Tem um monte de campo sem vestuário Domingo, festival no Fortaleza A Jaques versus São Geraldo Às 11 horas da manhã Vamos aí curtir esse clássico aí da cidade de Guarulhos São Geraldo versus o A Jaques aí Fortaleza Grande ali, a cidade é um bairro, né Bairro legal aí Meio distante de Guarulhos Mas eu me sinto muito bem quando eu chego lá Sou muito bem recebido, graças a Deus Todas as comunidades de Guarulhos me recepcionam muito bem Vamos lá Marcos Fátima Araújo Boa noite, irmão Associação Atlética Família 237 Guarulhos Veloso É isso aí, Marcão Pai Alex, mãe Tá mandando um abraço É o pai, como é que é? Ah tá, pai Alex É o cara que pegou a bola A mãe mandou um abraço pra ele, a mãe dele Legal, grande pezão, valeu Vai carroça, legal Show de bola Vamos falando aqui O festival já falou Como é que é? Boa, C9, monstro Eu? Esse cara me chama de monstro Aí não Nossa Monstro não Era bonito desse aqui Pera aí Ó o Elton Tô tão bem assim, vai Me chamando de monstro Mas a gente entende A gente entende essa linguagem É Tá falando que eu não tô mandando bem, é isso? É isso mesmo Beijo no coração Nona Gerard Ah, já foi Esse aqui é o pessoal Carlinhos Barata O Carlos Barata O Carlos Alberto Parabéns cabeça pelo programa Valeu Carlinhos Ó, grande jogador Do Âncora do Taboão E também do Esporte Clube União Brasil Quando nós jogávamos aí Pegamos várias vezes O time do Flor do Campo União dos Alves É Argentino Júnior Sem que ter nada na Clássica Sem que ter nada bom, hein?